Oi gente, mais um super vídeo no ar, eu sou o Cigano Igor, tudo bem com vocês? É, a energia da mesa hoje é do Cigano Iago, coloque três vezes o número oito e a palavra ativar, ativa a energia do Cigano Iago na sua vida. Pessoal, o nosso tema é uma pessoa vai bater na sua porta, tá? Essa pessoa vai bater na sua porta nas próximas horas, com essa surpresa que eu vou falar pra você nessa tiragem de hoje, tá? Já de antemão, vou deixar um recadinho aqui pra você participar da minha promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é esse que está na tela do vídeo, 2198-655-6776. É o único canal que responde no mesmo dia, tá? Via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. E temos também a consulta completa em promoção esse mês, tá? Não perca tempo, participe. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Muita gente já conseguiu seus objetivos através do canal do Cigano Iago. É, pessoal. E você quer dicas de banho, orações e simpatias? Ciganoigo.com.br, tá? É o meu site, tá na descrição do vídeo também. O nosso tema é uma pessoa vai bater na sua porta nas próximas horas, com essa surpresa que eu vou falar pra você. Opção 1, cristal verde. Opção 2, o cristal da cor dourada. Vamos dar início, caso você não tenha feito a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, hein? Vamos lá pra você que escolheu o cristal verde. Vamos ver quem é essa pessoa que vai bater na sua porta com a surpresa que eu vou falar. Primeiro, você já sabe, vou fazer leitura pra você que já teve um relacionamento sério com essa pessoa. Já foi casado ou casada, já morou juntos, tá? Já foi noivo, noiva, namorou sério. 9 de copas. 9 de copas fala que essa pessoa que vai bater na sua porta é uma pessoa que vai te trazer uma grande surpresa. Qual é a surpresa? A surpresa é recompensar você por todo o esforço que você está fazendo. O que seria isso? Você que está lutando pra ter uma reconciliação com alguém, você que gosta dessa pessoa ainda, está lutando pra poder ter essa pessoa na sua vida novamente, A espiritualidade, através do cigano, o Iago, fala que você vai ter essa pessoa. Esse ser humano vai bater na sua porta, tá? Nas próximas horas, trazendo pra você algum tipo de comunicação. O que seria bater na porta, no sentido geral? Vai te mandar mensagem, vai te procurar, vai te dar um sinal de vida, tá? Porque se não explicar, gente, tem gente que vai esperar a pessoa ir lá, bater na porta, né? Então, o que que acontece? Essa pessoa vai te procurar, vai te trazer uma estrutura de estabilidade, tá? Vai te pedir uma reconciliação, vai lutar pra se aproximar de você agora. Por quê? Porque essa pessoa, pra muitos de vocês, essa situação já demora bastante tempo, essa pessoa tem sentimentos por você, e essa pessoa estava, assim, montando algum tipo de estrutura para poder vir até você. Ou seja, essa pessoa precisou de um tempo pra saber realmente o que quer e o que deseja. E agora vai sair dessa lentidão. Por quê? Pra muitos de vocês, nós estamos falando de uma tartaruga, né? Uma pessoa que tá demorando bastante tempo, só que agora, realmente, a situação aí vai ter uma movimentação. E essa pessoa vem por causa da atração física, por causa dos sentimentos, porque também acredita muito, tá? Que você ainda pode sentir algum tipo de sentimentos por ele ou por ela. Então, essa pessoa vai sair dessa lentidão e vai te surpreender aí positivamente. A dama de paus fala que essa pessoa aqui, movida ou movido pelo desejo, vem até você, se comunicando, por quê? Algum tipo de notícia inesperada vai acontecer, vai acontecer algum tipo de situação inesperada, que essa pessoa vai utilizar isso para poder se aproximar de você. Vai se reaproximar com algum tipo de desculpa, tá? Essa pessoa só estava esperando algum tipo de situação pra poder te procurar. E essa situação vai ser criada através da espiritualidade e esse ser humano se reaproxima de você, tá? Nas próximas horas, gente. Não demora, tá? Quatro de espadas fala. Se a pessoa vinha fugindo de você ou vocês estavam bloqueados, bloqueadas, se a pessoa parecia que não estava nem aí pra você, do nada você vai tomar um susto. Qual a movimentação que esse Exu vai ter aí, tá? Se a pessoa aí realmente decidiu ou está se decidindo. E vai te surpreender positivamente. A espiritualidade é muito clara quando fala pra gente que se trata de uma pessoa que agiu por impulso, tá? Tomou atitude por impulso, hoje vibra um arrependimento, uma insatisfação com essa separação. Por isso que esse ser humano vai te procurar, tá? Você tem o seu valor, essa pessoa sabe disso, e vem até você te surpreendendo positivamente. O dois de espadas fala que essa pessoa tem muita paixão por você, sabe que proporcionou pra você algum tipo de ferida, sabe que te magoou, sabe que você pode estar aí com o sentimento travado, essa pessoa acredita também que você foi melhor esse tempo, pra você não recusar agora essa procura dele ou dela. Essa pessoa vai te procurar pra tentar se acertar, tá, gente? Essa pessoa sabe que tem obstáculos, mas está disposta ou disposta a tirar esses obstáculos, a tentar te valorizar agora. É um ser humano que vibra um arrependimento forte, tá? Muitos de vocês, a espiritualidade fala que não alcançou o objetivo ainda por nem você acreditar em determinadas situações, tá? Caso você mude aí o seu psicológico, passe a acreditar, o cigano Iago fala pra você que você vai conseguir seu objetivo aí, tá bom? Nada é impossível pra quem acredita. Para que um sonho acredite, só precisa de você. Qualquer situação que você quer que aconteça, basta você primeiro fazer com que ela aconteça na sua mente. Aí você vai estar vibrando a lei da atração e vai te favorecer. Tolos são as pessoas que não acreditam na lei da atração, que não acreditam na força do pensamento. Salve-se, Ganiago Luz, que me guia. Optchau, Rior. Vamos agora fazer leitura pra você que está conhecendo alguém, ou já conhece, mas nunca teve nada sério. Essa pessoa vai bater na sua porta nas próximas horas com essa surpresa. Bater na sua porta ou te mandar mensagem, né? Não é bater, literalmente. Entenda. Essa pessoa aqui, gente, vai trazer uma surpresa pra você da seguinte forma. Esse ser humano que você estava conhecendo, ou já conhece, mas nunca teve nada sério, o seu novo amor, né? Essa pessoa vem até você, querendo aí o encontro íntimo, demonstrando sentimento, demonstrando vontade, tá? De estar com você. Essa pessoa deu um ponto final em algum tipo de ciclo que estava tendo com alguém, ou algum ciclo que essa pessoa estava passando. Agora, essa pessoa vem trazendo uma notícia favorável pra vocês, oferecendo pra você uma estabilidade, demonstrando fogo e paixão. Ou seja, essa pessoa agora vai colocar os planos em prática para tentar dar início a um relacionamento com você. Esse relacionamento que se inicia através de uma amizade, amizade colorida, de uma ficada, que sim, vai ter um alicerce bem forte. Eu vejo aqui uma estrutura muito forte para esse relacionamento acontecer de uma forma boa, de uma forma real, tá, gente? Essa pessoa realmente disposta ou disposta a investir nesse amor com muita paixão, com muito desejo. Essa pessoa vinha fugindo de envolvimento, por quê? Não acreditava que estava preparado ou preparada para ter um relacionamento naquele momento que vocês estavam se conhecendo, ou por você estar passando por algum momento, ou esse ser humano estava vivendo algum tipo de relacionamento aí, tá? Sei que agora essa pessoa está livre, leve, solta ou solto para você. Para quem está afastado, essa pessoa vai voltar a conversar com você, eu vejo vocês iniciando aí uma conversa, aonde as coisas vão realmente acontecer legal. Essa pessoa estava, vai agir com rapidez, está nas próximas horas, porque não quer se arrepender de não ter tentado, de não ter arriscado a ter algum tipo de relacionamento com você. O dois de espadas é muito claro, o dois de espadas fala para a gente que essa pessoa hoje, hoje, está fazendo algum tipo de escolha que vai beneficiar vocês. Bom, o Cigaliago fala para você simplesmente isso, seus caminhos estão abertos, tá? Para viver esse relacionamento, vem um novo amor para os seus caminhos, que pode ser essa pessoa que você está conhecendo, conversando ou já conhece, tá? A espiritualidade não quer mais você só. Olha que coisa gostosa. Gostou? O Cigaliago salve-se, Cigaliago. Bom, para você que está casada ou casado ou mora com essa pessoa, essa pessoa vai bater na sua porta, vai mandar mensagem, vai conversar com você, mesmo vocês morando juntos. Bater na porta no sentido figurativo, isso pode dizer que essa pessoa vai até você com algum tipo de surpresa. Vocês que estão brigados, vocês que moram junto mas não vivem uma boa situação, aqui fala de interferência de terceiras pessoas, de momentos de insatisfação, só que o relacionamento de vocês vai ficar cada vez mais forte, tá? Eu vejo muita intimidade rolando entre vocês, eu vejo uma recompensa depois de muito esforço. O que seria isso? Para você, meu amigo ou minha amiga que está casado ou casada, você é uma pessoa que se esforça muito para o seu relacionamento dar certo, tá? E essa pessoa vai reconhecer isso nas próximas horas. Essa pessoa vai te valorizar, essa pessoa vai até você, tá? E vai demonstrar mais carinho, mais afeto, mais amor, mais equilíbrio e essa pessoa vai proporcionar uma estrutura melhor para o relacionamento de vocês. Se a pessoa sabe que está errada ou errado em determinadas situações, vai dar o braço a você, vai bater na tua porta aí ou vai conversar com você, meu amor, você está certa, você está certo, dá para a gente viver melhor, não vamos deixar ninguém atrapalhar a nossa relação e eu vejo aqui realmente as coisas voltando para o eixo. Essa pessoa tem muito medo de te perder, gosta e ama você, tá? Essa pessoa é fiel a você, vocês que estão juntos, tá? E eu vejo o relacionamento de vocês mais equilibrado porque essa pessoa tem muito medo de perder você que está vendo esse vídeo. Fechou? Gostou? Coloque três vezes o número oito, a palavra ativar ativa a energia do cigano Iago na sua vida. Poucas pessoas sabem disso que eu vou falar. O meu nome é Igor, tá? O meu cigano é o cigano Iago, entendeu? Esse é o meu cigano verdadeiro. Bom, vou revelar para você as seis letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Traz para cá a sua energia. Primeira letra é a letra W, segunda letra é a letra G, terceira letra é a letra R, quarta letra é a letra Z, quinta letra é a letra P e a sexta e última letra é a letra H. Lembrando que se as letras não combinarem não quer dizer que a tiragem não seja para você. É apenas uma forma de tentar encaixar mais ainda essa letra para você, meu amigo, minha amiga que está vendo esse vídeo. Coloque três vezes o número oito a palavra ativar, ative a energia do cigano Iago na sua vida, tá bom? Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e ative o sininho para que toda vez que um vídeo novo estiver no ar, você seja notificado ou notificada, tá bom? Bom, para você, meu amigo ou minha amiga que escolheu o cristal da cor dourada, tá? Bom, vamos dar início a nossa tiragem. Coloque três vezes o número oito a palavra ativar, ative a energia do cigano Iago na sua vida, tá bom? O nosso tema é uma pessoa vai bater na sua porta nas próximas horas com essa surpresa que eu vou falar para vocês aqui. Não esqueça de participar da minha promoção, aonde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. É o único canal que responde no mesmo dia, das 9 horas às 17 horas, via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Promoção das consultas completas também, tá, pessoal? E promoção dos trabalhos espirituais também. Trabalho para amor, abertura de caminhos, desfazer, tá, magias. Meu site é o ciganoigor.com.br tá na descrição do vídeo, tá? Resposta dada no mesmo dia de 9 horas, 17 horas. vamos lá? Um homem ou uma mulher vai bater na sua porta nas próximas horas com essa surpresa. Vou ler primeiro pra você que está afastado ou afastado. Já teve um relacionamento sério com essa pessoa, já foi casado ou casada, já morou junto, entendendo? Dez de espadas. Bom, essa pessoa que vai bater na sua porta é a pessoa que saiu da sua vida. É o falecido ou a falecida aí. Essa pessoa que foi embora. Essa pessoa está, presta atenção, triste, se lamentando, se sentindo derrotada ou derrotado e precisa mudar de vida. Precisa mudar de situação. E quando essa pessoa parou para fazer uma reflexão, botou na balança a vida antes de você e depois de você. A vida com você e a vida depois que deixou você. Isso pesou muito. A ponto de levar essa pessoa a desejar finalizar a vida que está levando agora com alguém. Então, essa pessoa vai bater na sua porta nas próximas horas ou vai te mandar algum tipo de mensagem, algum tipo de comunicação. Querendo uma conversa com você para trazer esclarecimento e para reiniciar algum tipo de relacionamento. Essa pessoa te procura querendo trazer para você esclarecimento, demonstrando uma visão diferente da situação de vocês, proporcionando algum tipo de vitória para você sobre essa situação, trazendo aí uma conversa franca, lúcida e verdadeira, aonde esse ser humano vai demonstrar para você que entende agora a situação de vocês. Essa pessoa vai agir com verdade, vai te procurar. Essa pessoa vem com bom senso, vem com amor, e agora preste atenção no que o cigano Iago vai te falar. A energia do cigano Iago, eu sou o Igor. O rei de espada simplesmente significa o seguinte, uma grande virada. O contexto é o seguinte, se você não está com essa pessoa, que ela é o fato que está acontecendo aqui, essa situação vai ter uma grande virada, essa pessoa se aproxima de você. Aqui, gente, não é achismo, é estudo e além de tudo é intuição espiritual. Essa pessoa vem para a sua vida, essa pessoa vem para a sua mão. Acredita no cigano, coloque aí três vezes o número oito. Outro as, o as de paus, que representa também inícios, só que com uma diferença, início de relacionamento com desejo, com amor, com verdade, com espiritualidade, ajudando com grandes oportunidades. Ou seja, gente, você vai reiniciar um relacionamento com essa pessoa. Logicamente, para quem quer, tá? Com amor, com estrutura, com muita paixão, com muito desejo e com mais importância de tudo, pureza. sabe o que é pureza? Com verdade, com honestidade, com clareza. Essa pessoa apanhou da vida por alguma coisa que te fez, a espiritualidade está dando uma oportunidade para ele ou para ela, não é para você, não. Para ele ou para ela se corrigir. E vem atrás de você buscando essa estabilidade que está sendo dada para ele ou para ela. Se a pessoa planeja agir, vai te tratar com dignidade, com amor e com verdade. Essa situação não demora, tá, gente? Nas próximas horas você vai ter esses sinais. Essa pessoa vem com fidelidade, essa pessoa vem pedindo desculpa, perdão, e aqui fala, gente. Essa pessoa vem conquistar você, cuidar de você e manter um bom relacionamento. Essa pessoa vem decidido ou decidida, corrigir as coisas entre vocês, tá? Não tenha medo de entender que essa pessoa vai te valorizar. Outra carta maravilhosa, o 10 de ouros que fala de família, fala de estrutura, concretização, fala de casamento, noivado, relacionamento, morando junto. Gente, se eu fosse vocês agora, eu estaria dando gratidão direto, tá? Quatro de espadas. De novo, essa pessoa que brigou com você, essa pessoa que não queria saber de você, que venha fugindo de você, cigano e água, fala, vem nas suas mãos. Op, tchau, riô, meu povo cigano, a luz que me guia. Rapaz, fortíssimo, hein? Vamos agora pra você que está conhecendo alguém ou já conhece, mas nunca teve relacionamento sério, tá? É o futuro novo amor, é a pessoa que você quer. Essa pessoa vai bater na sua porta, vai vir atrás de você ou vai te mandar mensagem nas próximas horas com essa surpresa. Finalizei com alguém. Estou livre, leve e solta. ou solta. Vai finalizar esse afastamento, essa pessoa que você estava conhecendo do nada parou. Essa pessoa terminou alguma coisa pra poder começar alguma coisa com você. Igor, mas ele ou ela já era solteira ou solteira. Gente, mas não estava bem naquele momento. Agora essa pessoa deu um ponto final, não quer mais ficar só, vem conversar com você, vai agir com honestidade, vai iniciar um processo, tá? de se abrir com você, aonde você vai ficar muito feliz, tá? Você vai ter esse triunfo, essa pessoa vem focada ou focado em você e vem trazendo aí um esclarecimento aonde eu vejo vocês se acertando e dando início a algum tipo de relacionamento. Inícios, relacionamento com paixão, com desejo, essa pessoa te convidando pra sair, essa pessoa com muita ambição, muito desejo sexual, a pessoa também querendo colocar uma aliança na sua mão, essa pessoa vem querendo buscar em você realmente o novo amor que ele ou ela sempre quis, tá? Então, preste atenção, a sua vida amorosa nas próximas horas, nos próximos dias, vai te surpreender positivamente, você não está esquecida ou esquecida pela espiritualidade, o problema é que você não sabe esperar, né? Você quer pra ontem as coisas, aqui fala que você não deu certo com ninguém ainda, porque você estava à espera dessa pessoa que é o seu futuro novo amor, vem estabilidade, vem realização de sonho, vem todo um aparato de um relacionamento da forma que você queria, não é aquele relacionamento que começa de qualquer maneira, é algo concreto, é algo real, por isso que demorou vir algo tão bom, porque agora está chegando uma pessoa que sabe das suas qualidades, vai ver as suas qualidades, vai te valorizar pelas suas qualidades, você não vai ter que ficar implorando o amor de ninguém, você não nasceu pra isso, pra ficar se humilhando, tem gente aqui que fica atrás de ex, fica desesperado, desesperado querendo uma pessoa, seu caminho é novo amor, você não é qualquer um, você não é qualquer uma, a espiritualidade quer algo melhor pra você, e essa pessoa está vindo pra te trazer felicidade, tá? Preste atenção, a espiritualidade fala pra você o seguinte, essa pessoa estava fugindo de envolvimento que precisava resolver determinadas coisas, agora, essa pessoa está preparado ou preparada pra poder investir em você, fala a verdade, gente, a espiritualidade não é da magnífica? Essa foi a tiragem pra você que está conhecendo alguém, você quer um novo amor, você que já conhece e quer um novo amor, bom, pra você que está casado ou casada, mora junto, a noiva, a noiva, essa pessoa vai te mandar algum tipo de mensagem, vai conversar com você, vai bater na tua porta, vai vir até você, onde você estiver, tá? Você que está nesse relacionamento sério, essa pessoa vai te pedir desculpa, vai lutar pra relação de vocês não ter uma finalização, por mais que essa pessoa tenha falado besteira pra você se arrepende, e essa pessoa agora está triste por alguma coisa que te fez ou te falou, tá? Vocês são um casal, vocês formam um casal importante, tá? Isso vale pra quem mora junto, é noiva, noiva, namora sério, é pra quem tem relacionamento, tá? Essa pessoa vai conversar com você uma conversa franca, esclarecedora, vai te pedir desculpa, vai demonstrar pra você que está arrependido ou arrependida por algo que fez e se a situação de vocês está um pouco fria, está chata, não está legal, haverá uma virada que vai trazer aí uma estabilidade, tá? Essa pessoa com a consciência total da sua importância na vida dele ou na vida dela, vindo aí um relacionamento mais forte, o que era pra estragar vai acabar unindo mais, porque eu vejo essa pessoa, pra você que só namora, essa pessoa te fazendo um pedido pra casar, pra noivar, pra morar junto, pra você que está morando junto, eu vejo essa pessoa melhorando com você, acreditando mais em você, demonstrando mais desejo sexual, novas ideias, essa pessoa abrindo mais a mente pra vida, porque você é uma estabilidade, você traz pra essa pessoa um alicerce, onde essa pessoa pode construir tudo, porque você está ali sempre dando força, além de amor, além de amigo, além de amor, você também é amigo ou amiga, e isso é muito importante, essa pessoa reconhece isso, um dos erros dessa pessoa é que essa pessoa não é de falar muito, essa pessoa não é de se declarar muito, ou não é muito romântica, ou romântica, é um pouco fria, mas é o jeito desse ogro ou dessa ogra, desse jeito, essa pessoa te ama, entendeu? E essa pessoa vai controlar mais o ciúme, porque esse ser humano aqui tem sim ciúmes de você, é uma pessoa que vê em você tudo aquilo que ele sempre quis ou ela sempre quis, mas infelizmente não fala, né? As pessoas não entendem que muitas vezes a gente precisa ouvir também, claro que o gesto é muito importante, mas quando a pessoa que você ama fala pra você também o que sente, fala que te ama, fala que gosta de você, aquilo ajuda você a se sentir valorizado ou valorizada, tá bom? fica a dica aí pra vocês como se trata uma mulher ou como se trata um homem, é sempre importante a gente valorizar o que é nosso, o que está com a gente, entendeu? É o recado do cigano. Vem aí uma estabilidade maior pra vocês como casal, vem a realização de sonhos, de ter uma família pra quem deseja, vem uma movimentação favorável. A espiritualidade, manda te dizer aqui, que você apesar de não querer se envolver muito com espiritualidade, você tem suas forças, tá? Você é uma pessoa boa, você acredita em Deus. Então, de qualquer maneira, a espiritualidade sempre está te abraçando, independente de você ter um envolvimento maior ou não, tá? Entenda os seus gestos, a forma que você lida com o ser humano, a forma que você trata o próximo, a espiritualidade através do cigano e água fala que volta pra você. Então, se você está fazendo o bem pros outros, o bem vai voltar pra você. Entendeu? Entenda, ninguém dá, a pessoa só dá o que tem. Entendeu? Ou seja, se você é boa com os outros, você está dando o que tem, e isso vai voltar pra você. É o recado do cigano pra você, a sua vida amorosa vai entrar em estabilidade, em equilíbrio, seu relacionamento com essa pessoa tende a melhorar, tá? Então, só não deixa ninguém ficar dando pitaco na sua vida. Vou revelar pra vocês as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido. Caso as letras não combinem, não quer dizer que não seja pra você. Estamos falando aqui de uma tiragem pra milhões de pessoas, gente. Então, adapte a sua realidade, tá? Coloque três vezes o número oito é a palavra ativar. Ative a energia do povo cigano na sua vida, do cigano e água. Compartilhe esse vídeo, se inscreva, infelizmente, nem todo mundo entende aí, se inscreve. Se ajudar no canal, você é ajudado ajudado. Primeira letra do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Opa! A letra L. Segunda letra, temos a letra Q. Terceira letrinha, temos a letra N. O nome, do sobrenome ou do apelido. Quarta letrinha, a letra S. C. Quinta letrinha, a letra C. E a sexta, última letra de hoje, a letra O, do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa que vai te surpreender nos próximos dias aí, tá? Pessoal, eu, sinceramente, desejo que todo o povo cigano, através de Deus, Oxalá, Azambio, traga pra você felicidade, prosperidade, amor, saúde. E que a paz possa reinar na casa de cada pessoa, no coração de cada um que está vendo esse vídeo. E eu falo pra vocês, seja positivo, seja positiva. para que aconteça o que você está querendo que aconteça, só depende de você acreditar. É o primeiro passo. Gratidão. Obtchau, Riu.